Fala aí curioso e curiosa! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Anjo Curioso! Hoje irei falar sobre três grandes felinos. Não estou falando sobre gatos grandes e gordos, mas na verdade estarei falando sobre três grandes feras do reino animal. São eles, a onça-pintada, o leão e o tigre. Mas antes de começar gostaria de pedir a sua ajuda para enganjar o nosso canal deixando seu like. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de novos vídeos. Agora sem enrolação vamos dar início ao nosso vídeo. A onça-pintada é uma espécie de felino de corpo robusto e musculoso encontrado em praticamente todos os biomas brasileiros. Esse mamífero carnívoro é considerado o maior felino das Américas e o maior animal carnívoro da América do Sul. Atualmente tem sido ameaçado em virtude da caça e da destruição de seu habitat. A onça-pintada, assim como o leão, tigre, leopardo das neves e leopardo, é um animal do gênero pantera. Esses animais apresentam uma marcante característica em comum, a capacidade de produzir um som bastante grave chamado esturro, que atua na comunicação. A onça-pintada destaca-se como o único representante do gênero pantera no nosso continente. É um animal de grande porte e por isso é considerado o maior felino das Américas e o maior carnívoro da América do Sul. Segundo o Instituto da onça-pintada, seu peso varia entre 35 kg e 130 kg. E seu comprimento pode variar de 1,7 m a 2,4 m. Uma das características mais marcantes desse animal é sua pelagem. A pelagem da onça varia de amarelo claro a castanho e destaca-se pela presença de várias manchas em formato de roseta. A onça-pintada é um animal que apresenta principalmente. Hábitos crepusculares porém é descrito muitas vezes como um animal de hábito noturno. Em alguns locais, no entanto, essa espécie é ativa tanto durante o dia quanto durante a noite, como é o caso das onças-pintadas encontradas na Mata Atlântica. As onças-pintadas vivem geralmente, de maneira solitária interagindo com o indivíduo de outro sexo apenas no período de reprodução. Os leões são animais mamíferos que pertencem à família Felidae e gênero Pantera. Nesse gênero estão incluídos animais como a onça-pintada e o leopardo. O leão é conhecido como o rei das selvas. Ele se alimenta de outros animais, como guinus e zebras. O leão vive em grupos que apresentam divisões bem marcadas, sendo o macho responsável pela defesa do grupo e a fêmea pela caça e cuidado com os filhotes. O leão é o segundo maior felino do mundo, só perde em tamanho apenas para o tigre. Os leões apresentam de 1,37 a 2 metros de tamanho, e sua cauda pode atingir até 100 centímetros de comprimento. O peso varia entre 120 e 190 kg, mas vale destacar que já foram descritos indivíduos com mais de 250 kg. O maior leão já encontrado pesava 272 kg. Os leões apresentam uma pelagem amarela dourada, a qual é importante para garantir a camuflagem em meio à vegetação da savana. Os leões africanos são encontrados vivendo em planícies ou savanas, habitando atualmente no leste e sul da África. As populações de leões tiveram grandes perdas nos últimos anos, não sendo encontradas em muitos países africanos. Uma das ameaças aos leões é o ser humano, que muitas vezes mata essa espécie como forma de proteger seus rebanhos ou ainda para exibi-los como troféus. Os leões se destacam por serem felinos que formam grupos sociais, sendo possível encontrar dentro desses grupos uma hierarquia bem definida. Os grupos de leões podem ser pequenos ou formados por muitos indivíduos, existindo grupos com cerca de até 40 leões. Geralmente nesses grupos encontram-se de 3 a 4 machos, e os demais são fêmeas e seus filhotes. Os leões vivem em média 25 anos anos em cativeiro e 15 anos em vida selvagem. O tigre é um mamífero carnívoro que faz parte da família dos felídeos e é considerado o maior felino do mundo. É um animal que apresenta hábito solitário e se alimenta, principalmente de ungulados, animais que possuem casco. Para capturar suas presas, utiliza a técnica de se aproximar dela sem que seja percebido, movendo-se de maneira silenciosa. O tigre é um animal ágil, forte e que apresenta olfato apurado e boa visão. Destaca-se por ter um padrão de pelagem típico, com pelos laranja avermelhados e linhas pretas dispostas ao longo de seu corpo. Os tigres se destacam como grandes caçadores, apresentando olfato apurado e boa visão, além de serem animais ágeis capazes de realizar grandes saltos, nadar e escalar. Atualmente são reconhecidas seis subespécies de tigres viventes. O tigre é o maior felino do mundo e apresenta pescoço curto e grosso, ombros largos, grandes membros e longas garras. Esse animal possui caninos compridos, sendo o tigre de bengala portador dos maiores caninos de felinos do planeta. O canino de um tigre de bengala pode medir entre 7,5 e 10 centímetros de comprimento. O tamanho dos tigres varia muito de uma subespécie para outra. Os tigres siberianos se distinguem como os maiores. Os machos podendo pesar cerca de 423 quilogramas e atingir cerca de 3,7 metros de comprimento. As fêmeas dos tigres siberianos apresentam aproximadamente 2,4 metros e 168 quilogramas. Dentre as subespécies viventes, os tigres de Sumatra são os menores. Enquanto os machos medem cerca de 2,34 metros e pesam aproximadamente 136 quilogramas. As fêmeas atingem 1,98 metros e 91 quilogramas. No passado, tigres se espalhavam amplamente pela Ásia. Atualmente, eles habitam menos de 6% de sua distribuição histórica, sendo observadas populações de tigres no nordeste da China, Coreia, Rússia e partes da Índia e da região do Himalaia. O que você achou desse conteúdo? Me diz aí nos comentários. Ah! Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para nos ajudar. Até a próxima!